Pai Me Vem Cada hit 2 me vem Ela me liga na madruga Que chamada de vídeo Peladinha, toda nua Ela me liga toda nua Toda madrugada Querendo vir pra minha casa Vai tomar botana Vai tomar ch architecture Vai tomar botana Sou cada conceitada Toma pirocada Ela me liga na madrugada Fiz camada de vídeo Pertadinha toda nua Acaba louco Ela me liga toda nua Toda madrugada Querendo vir pra me acalmear Pra tomar botada Pra tomar soltada Vai tomar sarada Dou-tou-tou-tou-tou-tou-tou-to-tou-tou-tou-tou Toda hora ela me liga pra sentar na pica Na madrugada perturba pra vir pra minha cama Imagina se eu tô do lado da minha mina Essa maluca é lá-dee Toda hora ela me liga pra sentar na pica Na madrugada perturba pra vir pra minha cama Imagina se eu tô do lado da minha mina, essa maluca é a minha alma Toda hora me liga pra sentar a pica, eu tô com a abertura pra me pegar a cama Imagina se eu tô do lado da minha mina, essa maluca é a minha alma Essa maluca é a minha alma, ele pode ir pra parar Se quiser pode me ligar, pra trepar, pra sentar, se quiser brigar Se quiser pode me ligar, pra trepar, pra sentar, se quiser brigar Se quiser pode me ligar, pra trepar, pra sentar, se quiser brigar É o tapa na sua cara É o tapa na sua cara